Jesus, você voltou com uma cara de sexo do caralho, eu voltou com a cara de pô, eu acabei de ter. Faz o da água, faz o da água, faz o da água, vai de novo. Não, não, você fez, deu um talento aquela hora. Você não levou, ô Jesus, você não levou esses dados. Vocês vão quebrar a guitarra, ô, ô, tá me machucando. O que que eu fiz? Você levou esses dados, traga isso. Traga isso a água. Você tá filmando? Tô. Troca. Olha o Marcelo atrás desse. O Marcelo tá carente, viu, ele fica cutucando Jesus. Ó, enguia. Agora eu tô em guia. Eles são enguia, meu Deus. Um em segundo, ó, não bater nos outros. E aí, o Marcelo tá tomando sua de ferro. É, o Marcelo. Ó, você viu, ele apanhou já. Vai fazer o que? Não, não quero mais essa água. Não, vamos parar de filmar. Para de filmar. Vai fazer o que ele ia ver.